Qual que foi o ponto de virada? O meu livro aqui, que eu presentei a você, o Kintsugi, o poder de dar a volta por cima, na minha vida teve várias viradas, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vim de uma família muito pobre, aos 12 anos eu virei vendedor de coxinha, porque eu encontrei uma oportunidade de empreender, nem sabia o que era empreender, né? A mulher que fritava salgadinho falou, eu não vou te contratar, mas eu vou fritar uma cesta de salgadinho, se você voltar com salgadinho, no dia seguinte você não tem mais nada, e você só vai ganhar naquilo que você vender, então, ou seja, o empreendedorismo ali na veia, né? Aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez no meu negócio, quebrei 6 vezes, e a última vez eu tive uma quebra grande, e nós estávamos conversando nos bastidores que se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira quebra, não teria construído o que eu construí. Então a persistência, a resiliência, a disciplina, a constância, né? Faz com que o resultado, claro que é um conjunto de outros fatores, mas que o resultado ele venha aparecer em um determinado momento. Qual que foi o momento de virada? Ou do João, ou da Loft, ou de ambos, que a partir daquele momento, embora a gente tenha vários momentos de viradas, né? Você contou, saindo da empresa de cosméticos, abrindo a sua outra empresa, vendendo, entrando no mercado imobiliário, mas qual que você considera aquela que de fato foi assim, um divisor de águas aí? Eu vou te contar, Ueda, eu acho que no final eu tive vários desses, e foi uma construção, não foi um ponto só. É engraçado que eu estava até hoje almoçando com um amigo meu, que a gente tem um amigo em comum, que é um cara que eu admiro bastante, teve bastante sucesso. E há uns sete, oito anos atrás, ele falou assim para mim, João, você tem uma trajetória muito bacana, mas os seus ciclos são muito curtos. Você ficou no máximo quatro anos na mesma empresa ou no mesmo negócio, e isso pode ser um branding ruim para você, né? Ou não, ou possível. Exato, e é engraçado porque hoje, vendo, enfim, entendendo, vivendo bastante a Loft, entendendo até o nosso público interno e a moçada que a gente tem lá dentro, a gente vê que os ciclos são cada vez menores. Mas tem que ser, tem um estudo, perdão, que fala que o Cioso não pode ficar mais do que cinco anos nas empresas porque ele fica viciado. Exatamente. Alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acredito hoje, e é engraçado porque eu achava que isso era uma marca ruim para mim, e hoje eu vejo que, na verdade, foi algo muito positivo. Para você construir algo grande, não tem jeito, você vai ter que tomar riscos grandes. E com riscos grandes, você erra também. Então, eu acredito que, para mim, não houve só um ponto de virada. Cada final de ciclo desse foi um ponto de virada. Que legal. Então, é... E que contribuiu para a nova fase, né? Totalmente, totalmente. Você está com quantos anos, João? Estou com 42. Quase igual a você, de 77, então. 78. 78? Eu acabei de fazer 42. Ah, acabou. Eu sou de 78, eu faço em outubro. Ah, então. Então, estamos aqui na mesma equilibrada. E, para mim, então, cada uma dessas mudanças foram muito importantes. Então, isso me ajudou bastante a construir esses... Acho que foi uma construção de momentos de virada. Não houve um momento só. E acho que tem um ponto muito importante, que é... Ninguém faz sucesso sozinho. Então, o que eu falo é que a gente montou, lá no começo, o que eu chamo de molécula perfeita. Então, a gente juntou pessoas com habilidades diferentes que somaram e eram extremamente complementares entre si para conseguir construir um negócio muito, muito grande. E o que a gente tinha em comum é que a gente compartilhava dessa visão e dessa visão de túnel com grande clareza onde a gente queria chegar. Então, no final das contas, são as pessoas. Então, muita gente fala assim, mas por que esse negócio ou aquele negócio? Você vê, tem gente tendo muito sucesso em milhares de negócios diferentes, né? Então, não é o negócio, são mais as pessoas e o que você se propõe e com quem você consegue se juntar para fazer um negócio realmente muito, muito grande. Eu gosto de falar, João, só para aditivar aí a sua colocação, é que não é o que mais, né? É o como e quem, né? É o como se faz, aquela mesma coisa, né? Tem gente vendendo banana e não ganhando dinheiro, tem gente vendendo banana e ganhando dinheiro, tem gente vendendo ouro e não ganhando dinheiro, tem gente vendendo ouro e ganhando dinheiro, né? Não é o que, o como e a liderança, né? Quem são as pessoas envolvidas no processo. Vocês são três sócios, é isso? Você e mais dois? Nós somos três fundadores. Três fundadores, tá. Mas nós temos outros co-fundadores também, que são pessoas fundamentais e que fizeram a Loft nesse modelo de molécula, que fizeram essa construção para a molécula perfeita, isso lá no momentinho inicial. Mas hoje eu diria que nós somos, hoje no time nós somos mais de 400 pessoas, então nós somos 400 fundadores. Sim. Porque o que a gente busca dentro da Loft são pessoas com espírito extremamente empreendedor. Intra-empreendedores. Exatamente, exatamente. Tem que ter, né? Essa é a ideia. Esse é um exercício que tem que fazer sempre, né? E o que você vê de perspectiva e expectativa nos próximos anos? Você que é bom em algoritmo, pelo jeito. Imagina. Eu acho que até teve um ponto que você trouxe antes que eu queria trazer um pouquinho também, comentar com você, sobre um pouco até do que a gente vê de experiências lá fora. E o que é muito bacana do Brasil é que a gente consegue olhar para alguns mercados e meio que olhar para o futuro. Então eu digo que em alguns setores e alguns mercados a gente consegue ver o que está acontecendo lá hoje e falar, eu acho que os próximos passos daqui são algo parecido com o que tem lá. É um oceano azul ainda o Brasil, né? Total, total. E quando a gente fala de corretagem, que é incrível, porque tem muita gente que fica com essa dúvida. Ah, mas o que vai acontecer com o corretor? Qual que é o futuro do corretor? Acha que vai acabar, né? O corretor vai acabar. E é incrível que ano passado, o que a gente fez? A gente levou aqui em torno de 20, 25 donos das maiores imobiliárias de São Paulo para um evento muito grande que acontece em Las Vegas. Estão lembrando a questão dos eventos. Porque esse é um evento que se chama Inman Connect, que é um evento muito focado para o setor, então para imobiliárias, corretores e tudo e muito relacionado à tecnologia. E o grande propósito de levar eles foi mostrar que o futuro da corretagem não é desintermediação. O futuro da corretagem é o corretor ter muito mais ferramentas para que ele consiga prestar um serviço cada vez melhor. Então a gente vê que essa é uma profissão que é muito bacana porque você tem uma série de benefícios. Então você tem liberdade de horário, você não tem teto de remuneração, você trabalha com o que você gosta na região que você gosta. Então tem uma série de pontos muito positivos. Mas o branding hoje do corretor no Brasil... Está depreciado. Está depreciado. E a gente está trabalhando muito em falar como é que a gente consegue mexer esse ponteiro e como é que a gente consegue ajudar na capacitação e na autoestima de todo mundo que trabalha no mercado. E o que a Loft tem feito nesse caminho é muito interessante que a gente criou um programa dentro da Loft chamado Top Brokers. Exatamente para a gente fomentar cada vez mais o desenvolvimento profissional dessas pessoas. Está gerando estímulo. Exato, exato. E a gente vê que esse é o caminho do futuro. Assim, a melhor forma de você conseguir gerar essa transformação é estimular o aprendizado, capacitação e tudo. Porque às vezes você faz uma venda num mês e aí você fica... Não sabe quanto vai ser a outra, né? Dez meses para conseguir fazer uma outra venda e assim por diante. Mas isso é comportamental, viu? Sim. Mentalidade. E aí no meu livro eu mostro... Esse livro aqui, João, só para fazer um aditivo, ele era uma miniatura que eu entregava para corretores de imóveis. Eu fiz o primeiro ano 3 mil, eu fiz um pocket, entreguei. No segundo ano 3 mil entreguei, no terceiro ano entreguei. E ele tinha 70% mentalidade, comportamento e competência e 30% técnica. Técnica, se você pegar, por exemplo, o médico ele sai com muita técnica. O engenheiro ele sai com muita técnica. O arquiteto ele sai com muita técnica. Mas por que que alguns ganham miséria e outros multiplicam milhões? Se de repente a escola e a técnica foi a mesma, né? Mentalidade, comportamento e alguns acúmulos de algumas competências que naquela jornada faz uma diferença. E eu entendi isso. Eu faço muito modelagem, como você já fez. Eu faço muito hackeamento, tanto lá fora como aqui. Então eu fui estudar as maiores empresas de vendas, de marketing, de pesquisa, de inteligência, de tudo. Entendi, criei meu próprio algoritmo, a minha empresa, né? Entendi o meu algoritmo. E depois eu fui estudar sobre pessoas. Eu fui estudar PNL, neurociência. Eu fui estudar semântica. Eu fui estudar um monte de coisa aí para entender a psicologia, né? Do ser humano. E aí entendi que também tinha um gargalo, tinha um gap, tinha aqui uma falha. E aí eu juntei esses dois, um modelo de sucesso técnico, né? Que aí tinha uma lógica. E aí um modelo mais comportamental de como, quem são as pessoas. Está começando mais um Insight Mobcast. Podcast do mercado imobiliário. Com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor, best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, galera. Mais um podcast do Insight Mobcast, o podcast do mercado imobiliário. E hoje, mais um convidado super, mega especial aqui conosco. João Viana, da Loft. A empresa aí que chegou mais rápido ao topo da pirâmide e se tornou um unicórnio. E é a décima primeira empresa a se tornar um unicórnio, se não me falha a memória aqui. João, parabéns. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é super valioso. Obrigado. Edgar, obrigado pelo convite. Muito bacana poder estar aqui com vocês, compartilhando bastante, enfim, da nossa trajetória, do que a gente construiu até agora. Enfim, e poder fomentar essa transformação no mercado imobiliário, que é o que a gente tem provocado bastante também. Quais foram os desafios que você encontrou para construir aí a empresa que vocês construíram? Eu comecei a empreender, na verdade, em 2004. E eu vendi essa primeira empresa, que era uma rede de franquias, em 2008, para um grupo de investidores. E nesse momento que eu fiz meu primeiro dinheiro. E como todo bom brasileiro, eu queria realizar o meu sonho na casa própria, comprar meu primeiro apartamento. E aí, enfim, em 2008, não conhecia, não sabia por onde começar. Sabia que eu tinha escolhido um bairro, então eu escolhi o bairro de Moema. E aí eu descobri nessa jornada muitas coisas. Primeiro eu descobri que tudo que eu encontrava, tinha muita coisa que eu encontrava nos portais, que as informações não estavam precisas, os dados estavam desatualizados, ou os preços não eram aqueles, ou aqueles apartamentos já estavam vendidos. Havia muitos anúncios repetidos, então a jornada já começava um pouco difícil. Depois eu descobri também que cada imobiliária, ela só tinha um pedaço do inventário disponível daquele bairro. E como é uma decisão muito importante a compra da casa, e para mim era uma decisão muito importante naquele momento, que era uma parcela importante do meu patrimônio, eu queria ter certeza que eu estava fazendo uma busca exaustiva para eu conseguir chegar no apartamento, que era mais adequado para mim. Exaustiva, mas mais assertiva possível. E assertiva no final das contas. Então eu queria saber tudo o que tinha disponível, mais ou menos com aquele perfil que eu estava buscando, para eu conseguir tomar a melhor decisão possível. Procurei a primeira imobiliária, vi que eles tinham um pedaço. Aí fui na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. No final eu tinha lidado aproximadamente com umas 12 a 14 imobiliárias diferentes, e aí eu já... Você montou seu dossiê. Exatamente. Eu montei o portfólio que estava disponível naquele bairro, e era engraçado porque eu via que tinha alguns apartamentos que estavam em todas, outros que estavam em três, outros que estavam em quatro, enfim. E eu fui montando esse dossiê. E visitei 50, 60, quase 70 apartamentos nessa primeira rodada, levando alguns meses. Depois dessa primeira rodada, encontrei o primeiro apartamento, comprei, mandei uma proposta lá, levei um mês negociando tudo, fiquei super animado quando fechou comercialmente, né? E aí fui lá assinar o primeiro contrato, o primeiro CCV da minha vida. E quando eu cheguei no escritório, o gerente da imobiliária não estava com uma cara muito boa, ele falou, João, tem um problema documental nesse imóvel, a gente não vai conseguir seguir em frente. Aí eu descobri que haviam problemas documentais nos imóveis também. Aí eu voltei para o começo da fila, visitei mais uns 20 apartamentos. Esqueceu de fazer a diligência e documental. Não tinha, enfim, não tinha assinado nada, mas eu achei boa a postura da imobiliária, porque eles identificaram isso antes de eu assinar até qualquer documento, ou de pagar um sinal, tudo isso. Mas a consequência é que eu tive que voltar na minha busca de novo, visitei mais uns 15, 20 apartamentos e finalmente encontrei o apartamento que eu queria comprar. Dessa vez fiz a proposta, a proposta passou, assinei o contrato e aí, enfim, abri o champanhe, vamos comemorar. Tinha vencido essa etapa, agora estava fácil. Eu só tinha que contratar uma arquiteta, fazer um projeto, contratar um empreiteiro e executar uma obra. E aí eu descobri que essa outra jornada também não era tão simples quanto eu imaginava. Então você pode imaginar que, no final das contas, o prazo da obra foi muito mais extenso do que a arquiteta tinha estimado, o custo da obra foi muito maior do que o empreiteiro tinha falado inicialmente também. Falta de experiência, você era leigo na história. Exatamente, exatamente. Então foi aquela jornada difícil, mas depois de alguns meses eu saí do outro lado, o apartamento ficou bacana e a corretora que me vendeu o apartamento foi me levar um presente. Enfim, o apartamento tinha ficado pronto e tudo. E ela conheceu, ela falou, poxa João, ficou tão bacana o apartamento, você não quer vender? Aí eu falei, bom, era solteiro, empreendedor e tudo, era mais fácil também. Falei, ah, por que não? Vou fazer algumas contas. E com tudo que eu tinha aprendido naquele processo que eu passei na jornada do comprador, eu falei, eu acho que dá pra fazer isso melhor. Então eu peguei todos os detalhes do apartamento, da obra, planta, fotos, etc. Detalhes, passei pra aquelas 15 imobiliárias que eu tinha lidado no processo de busca do apartamento. E em três semanas, esse apartamento foi vendido. Aí eu falei, ah, acho que tem alguma coisa interessante aqui. Aí eu comprei mais um. É, porque ele acendeu uma luzinha ali, né? Aí fui comprar um segundo apartamento, foi de novo um pesadelo, difícil de encontrar, mas foi um pouquinho mais fácil do que o primeiro, né? E, enfim, aí fiz a obra também, foi difícil, etc. E fiz um ciclo completo novamente. Depois mais um, mais um. E nesse momento, eu tava, a empresa que eu tinha vendido era uma empresa de cosméticos e eu tinha um não-compete. Então eu tinha que ficar fora do mercado de cosméticos durante um ano, né? Um ano só? Só um ano. Bom. E aí eu fui trabalhar pra uma startup francesa, como executivo geral do Brasil aqui. E essa era uma atividade paralela. Depois de aproximadamente dois anos, já não fazia sentido eu ficar como executivo. Porque o resultado que eu tinha no modelo de comprar, reformar e revender já era muito superior ao que eu ganhava como executivo. E eu falei, vou me dedicar exclusivamente a isso aqui novamente. E, perdão, só uma pergunta. Claro, claro. Você, a sua formação era qual? Eu sou, eu estudei economia. Economia. Então, você nunca tinha empreendido, ah, você tinha com cosmético. Com cosmético. Você é o primeiro empreendimento. Exatamente, exatamente. Eu vim pra São Paulo, eu fiz economia no Rio de Janeiro, eu vim pra São Paulo pra trabalhar na Natura de cosméticos. Fui treininho na Natura. Aprendi bastante lá. Foi uma super empresa, uma escola muito legal. Fiquei durante quase quatro anos. Foi de lá que eu saí pra empreender, né? Legal. E aí você empreendeu na área de cosméticos. Primeiro na área de cosméticos, né? Mas eu sempre gostei do mercado imobiliário. E aí, em 2010, eu saí da empresa francesa e passei a me dedicar exclusivamente a esse negócio. E fui aprendendo muito. E fui aprendendo principalmente nas jornadas de três grandes stakeholders aqui. Então, eu aprendi muito da jornada do comprador. Muito da jornada do vendedor. Quais são as dores que o vendedor tem. E muito da jornada do corretor. E isso foi muito, muito importante pra mim. E de outros prestadores de serviços, né? Como arquitetura. Você chegou a contratar designers de interiores também. Também, também, também. Vários da stakeholders ali. Exatamente. Exatamente. Você passou um 360 ali, você deu um overview em todas as áreas. Exato, exato. E aí, nos próximos anos, eu fiz dezenas de obras. Então, fui fazendo, pegando cada vez mais experiência. Reduzindo o período de obra. Acertando cada vez mais em produto. E assim por diante. E nessa fase, você ouvia de tudo. Então, falavam ao João. Esse seu negócio é bacana. Mas ele não é escalável. Esse negócio é bacana. Mas, quando você chegar em torno de 120 metros. O cara quer fazer o dele. Então, não adianta você tomar a decisão. Sempre tem os paradigmas, né? As crenças fixas, né? Ou olhavam. Ah, isso aqui é mais antigo do que andar pra frente. Então, tipo, todo mundo já faz isso. Tipo, o que tem de inovador? Eu quero te fazer uma pergunta que é tema. Inclusive, João. Desculpa te interromper. Mas é importante. Tema do meu segundo livro. Que é o Desvendando a Caixa Preta de Sucesso. Eu falo em um dos episódios aqui. Que você tem que blindar a sua mente. Porque, você acabou de falar. Tem mais gente, parece, que jogando contra, desestimulando. Porque, pô, não sei quantas vezes você ouviu. Pô, vai, cara. Vai que esse projeto é um projeto show. Ele é bom. Parece que tem poucas pessoas gerando estímulo positivo. E tem mais pessoas gerando estímulo negativo, né? Sim, sim. Isso tem em todas as áreas, né? Exatamente. E você, naquele momento, você blindou e falou. Vou seguir essa minha visão. É, eu sempre tive muita convicção de que, quando a gente coloca, enfim, a gente se coloca ao nosso serviço, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de geração de valor que, geralmente, as pessoas não têm consciência da força interna que elas têm quando elas se propõem a fazer alguma coisa. Eu tenho um sócio hoje, que é um alemão, que se chama Florian. Esse cara é um gênio. E ele tem, o que ele chama disso, ele chama de visão de túnel. Ele fala, eu consigo enxergar lá na frente o que vai acontecer. E essa visão é o que dá essa confiança de que esse é o caminho que eu vou seguir. Como que você escolhia para tomar as decisões? Porque quando você fala, vou continuar, você tomou uma decisão. Quando você fala, não, vou fazer. O falar não é uma outra decisão. Como que você escolhia essas tomadas de decisões? Vou te dar um exemplo, tá? No começo, eu atuava em alguns bairros. Atuava nos Jardins, no Itaim, Vila Nova Conceição e Moema. E volta e meia aparecia porque... Até então você estava sozinho. Eu estava sozinho. E já estava fazendo, qual que era o volume que você fazia? Já fazia em torno de uns sete... Variou de ano para ano, mas de sete a doze apartamentos por ano, mais ou menos. E hoje? Você ainda continua com essa mesma premissa em limitar o campo de atuação? Você faz um mapeamento estratégico e fala, eu vou de dentro para fora, eu começo por aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tipologia também. Hoje vocês atuam em populares, médio, alto padrão, triple A, comercial, residencial. Como que está hoje a navegação? Porque de lá para cá vieram outras experiências, né? Exato, exato. Bom, a Loft começou muito focado no modelo que a gente... Que é a nossa grande fortaleza hoje, que é o modelo de AI Bayer. Então a gente foca muito em resolver e facilitar o processo de compra e venda. Olhando muito esses três grandes clientes. Compradores, vendedores e corretores. Então a nossa missão como companhia é realmente reduzir a fricção que existe em todo esse processo que hoje é muito difícil para quem está comprando ou vendendo. Mesmo quando a gente está falando em bairros como Jardins ou Itaim, que aparentemente são muito líquidos comparados com outros bairros de outras cidades. Mas ainda assim, quando a gente compara com outros mercados, é um pesadelo você passar por esse processo, né? Principalmente em mercado americano. Exato, exato, né? E a gente está na segunda fase da Loft, que chama-se Plataforma Loft. Então o que a gente percebeu, alguns meses atrás, é que a gente tinha criado quase que uma máquina de vendas realmente de imóveis nesses bairros muito boa. E o que a gente fez foi, a gente começou a perceber que eu tinha muito mais clientes chegando na nossa plataforma do que produtos disponíveis para eles. E a gente falou, poxa, por que não aproveitar esse volume enorme de clientes? Hoje a Loft tem mais de um milhão e meio de visitadores no site por mês. Como é que a gente usa isso aqui em prol desse mercado para realmente ajudar a gente a reinventar o mercado como um todo? E aí a gente começou a colocar apartamentos também na plataforma que não são nossos. Nesse momento a gente também começou a pegar outras categorias de ativos que inicialmente a Loft não atuava. Então, por exemplo, as coberturas e assim por diante. Mas sempre mantendo o padrão, vou comprar, vou reformar e vou vender. Nesses casos, não. Você está fazendo a intermediação hoje só? A gente não faz a intermediação, o que a gente faz porque a gente não ganha nada com corretagem. Então o que a gente faz é a gente coloca o corretor do comprador em contato com o corretor do vendedor. Então eles têm uma divisão de remuneração, a corretagem de 6% é dividida entre os dois. E nessa operação a Loft não ganha nada de corretagem. O que a gente ganha aqui são serviços acessórios. Então, por exemplo, aquele imóvel está no estado de conservação original, ele precisa ser reformado e aí eu vou oferecer que a Loft faça a reforma dele. Ou, por exemplo, ele precisa de financiamento imobiliário. A gente vai oferecer a nossa ferramenta de financiamento imobiliário. Enfim, e outros serviços adjacentes, mas que não são a intermediação. E hoje, então, falando um pouco mais da Loft, ela tem quantos serviços? Qual que é a extensão de serviços dela? Ela tem a original, onde começou de compra, reforma e venda. Sim. E agora você citou dois outros serviços. Existem outros? Sim. Hoje a gente tem duas grandes unidades de negócio, além do negócio principal de compra, reforma e venda, que um é o de reforma. Então hoje você já consegue contratar reformas diretamente da Loft. Isoladamente. A gente também, para isso, comprou uma outra companhia chamada Decorat, no final do ano passado, que aumentou a nossa capacidade de obra também. E a gente tem outros serviços que são serviços financeiros, que podem ser financiamento imobiliário, a gente pode pensar também em fazer financiamento da obra para a pessoa, a gente pode fazer home equity, a gente pode fazer antecipação. Então, vamos dizer que você tem um cliente que esteja vendendo um apartamento, mas ele já achou o que ele quer comprar antes, então ele tem algumas opções. Ele pode pegar o antigo apartamento dele e vender para a Loft, ou ele pode falar, não, eu quero esperar mais um pouco, então eu vou pegar uma antecipação para eu conseguir comprar esse outro apartamento que eu encontrei. Então são ferramentas para que o processo todo de mudança para um novo lar seja muito mais fácil. E isso também é um serviço financeiro, ele pode contratar isoladamente. Pode, pode contratar isoladamente, ele não precisa ter comprado ou vendido um apartamento para a gente para ter acesso a esse. Show de bola. Como que encontra a Loft? Ela está presente nas redes sociais, está presente aí o site, como que as pessoas podem encontrar esses serviços aí, João? Principalmente pelo site, então o site, o acesso mesmo mobile é muito eficiente, então você consegue resolver lá. Como que está o endereço? Loft.com.br. E o que é muito interessante, você consegue agendar as visitas e tudo muito facilmente, você quando escolhe um apartamento, você já escolhe quando que você quer fazer a visita, quais horários disponíveis e assim por diante. Então para que realmente seja muito mais fácil do que aquela minha jornada lá atrás para comprar o primeiro apartamento. E como que surgiu o Loft? Porque Loft, né, como flat, Loft, é um nome bem comum, né? Mas como que você definiu que ia seguir por esse caminho? Sim, a gente, quando a gente decidiu fundar a Loft, a gente sempre teve certeza que a gente queria começar uma empresa aqui no Brasil, mas uma empresa que já nasceu com o DNA de internacionalização também. E Loft é uma marca que navega por outras línguas e outros mercados também mais facilmente. Então a decisão foi muito focada nisso, então uma relação com o mercado imobiliário. Mas, é claro, algumas pessoas têm dúvida, mas então só vendem apartamentos dessa tipologia, desse formato, assim por diante? Não, a Loft vende vários tipos de apartamentos, o que a gente não... Hoje a gente atua no mercado de apartamentos, a gente não faz casas, por exemplo. A gente não compra reforma e revende casas, a gente só atua no mercado de prédios. Mas tem algum motivo ou ainda... Esses ativos, então, tem sim. Uma das maiores dores do processo de compra e venda, o EDA hoje, é a precificação. Então pensa que quando uma pessoa decide vender um apartamento dela, mesmo aqui de novo num bairro super consolidado de São Paulo, o primeiro ponto que é, quanto vale meu apartamento? E aí, por incrível que pareça, como é que ele descobre isso? Ele pergunta pro vizinho, pro zelador, pro porteiro, ou ele procura nos portais, pra ele tentar ter uma ideia de quanto vale o imóvel dele. Sempre é muito achismo, né? É por chute. Sim, sim. E o grande problema é o seguinte, quando você faz essa comparação, você tá olhando preços pedidos, e não preços realizados. Exatamente. E o que a Loft fez, que foi uma decisão ousada, nossa bem no começo, a companhia, pra gente conseguir construir um modelo de precificação que funcionasse muito bem, pra gente conseguir desvendar essa charada, a gente comprou todas as matrículas de todos os apartamentos, de todos os prédios, em todos os bairros que a gente atuava. Então a gente construiu uma base de dados muito completa, que ajudou a gente a resolver esse enigma principal que era como precificar os apartamentos. Então isso é uma das grandes dificuldades no processo de jornada de venda e na jornada de compra. Pro comprador isso também é muito difícil, e pro corretor também é muito difícil. Porque mesmo o corretor, ele tem acesso a uma base de dados que a imobiliária transacionou, mas mesmo assim, cada imobiliária individualmente, o que a gente vê aqui em São Paulo, elas não fizeram um volume de transações tão grande pra ela ter uma base estatisticamente boa pra ele conseguir montar um modelo de precificação. Então essa dor aqui da precificação, quando a gente vai pra casas, é uma dor muito mais difícil de se resolver. Porque é muito importante que os ativos sejam comparáveis entre si. Então quando você pega, por exemplo, um apartamento de 100 metros, você tem, sei lá, dezenas de prédios de 100 metros nos jardins. Então você consegue ter uma base histórica de transações muito mais comparável e por isso a gente acabou indo pra esses ativos que eles acabam sendo mais fáceis de precificar e por consequência eles acabam sendo mais líquidos na hora de se vender também. A gente percebe que no Brasil os corretores e em geral as imobiliárias, eles tendem a não colaborar muito entre eles. A gente vê um cenário muito mais de competição do que um cenário de colaboração. E é muito interessante entender como o mercado americano funciona em que a base do mercado é a colaboração. Em que cada parte fica com um pedaço da remuneração da corretagem. Mas eles perceberam que ao longo do tempo eles conseguem fazer um volume de transações muito maior. E na verdade isso alimenta o ecossistema de forma muito positiva. Porque isso gera transparência também pra todo o mercado. E quando você tem transparência você consegue saber quanto vale seu ativo, quanto tempo ele leva pra vender, tudo isso. E isso faz com que o volume de transações seja muito maior. Então um dos pontos que a gente acredita que fazem com que as pessoas demoram tanto tempo pra trocar de imóvel aqui no Brasil, a frequência de troca seja pequena, é por toda essa fricção que existe no processo. E o que a gente está também tentando atuar e enfim plantar essa semente que é a semente da colaboração. Então na plataforma da Loft, que é o que eu te contei, que é essa segunda fase em que a gente tem imóveis que também não são nossos, o que acontece é que você tem um corretor que é o corretor do vendedor e tem o corretor do comprador. E o que a gente fez muito e está fazendo é ajudar esse corretor do vendedor a obter um contrato de exclusividade pra gestão daquele imóvel. Só que um contrato de exclusividade geralmente pra uma imobiliária local, do ponto de vista do vendedor, não é algo que faz muito sentido. Porque ele fala, bom, eu não vou conseguir distribuir o que o vendedor mais quer. Ele quer vender pelo maior valor possível no menor tempo possível. E aí o que a Loft consegue fazer, então você tem esse corretor dessa determinada imobiliária, ele consegue obter a exclusividade com o apoio da Loft, ele coloca na plataforma, a gente espalha esse imóvel pra 10.500 corretores, 400 imobiliárias, e o resultado é que a velocidade de venda desse imóvel é incrível. Quantos corretores hoje vocês têm? Hoje a gente tem quase 11 mil corretores. Então, esse efeito, e a gente tá realmente trabalhando muito pra fomentar esse tipo de comportamento, porque essa colaboração é muito importante acontecer. Mas pra ela acontecer, você tem que ter um bom modelo de precificação, porque você tem que ajudar o corretor a ter ferramentas pra poder sentar com o cliente dele também e explicar o quanto vale o imóvel dele, que é aquele ponto que a gente começou a falar lá atrás. Então, o cliente hoje, ele não tem ideia de efetivamente quanto... Ele só sabe qual é o preço pedido. E a gente viu, quando a gente fez todo esse estudo com as matrículas, que em alguns bairros de São Paulo, a diferença entre preços pedidos e preços realizados chega a ser 30%. O corretor hoje, que tem as ferramentas da Loft, ele chega lá, ele tem uma precificação, porque ele tem todos os comparáveis, então ele fala assim, o Eda, o seu apartamento não vale um milhão, ele vale 800. E eu vou te mostrar por quê. Porque num raio de, sei lá, 800 metros em torno do seu apartamento, foram vendidos nos últimos seis meses esses 15 apartamentos, que têm as mesmas características que o seu, por esses valores. Inclusive, no seu prédio, foram vendidas essas e essas unidades por esses valores. Então, se você praticar esse preço mais alto, você vai levar muito tempo para vender. Se vender. Se vender. E aí, isso empodera o corretor e gera uma confiança do vendedor no corretor completamente diferente. É lastreado a uma coisa mais racional, né? Sim, sim. Não é uma coisa... Exatamente. Estou achando que falo isso. Exatamente. Então, é muito o que você está falando, de fato, é claro, vem a tecnologia junto, né? Mas é muito também de posicionamento, mentalidade, ele tem que estudar, ele tem que aperfeiçoar. Sem dúvida. Tem muitos corretores que vão mostrar o imóvel, ele chega junto com o cliente e ele nem conheceu o imóvel, ele pegou a chave naquele momento. Exato. Então, falta bastante essa questão, por isso que eu toco muito, mentalidade e comportamento. Então, quando se mudar esses dois itens, e claro, com muito conhecimento, né? Sim. Muita capacitação, o mercado vai ficar um mercado muito mais atrativo nesse olhar. Exato. Não, até nesse exemplo que você deu, você vê que é interessante. Aí, eu falei da jornada do vendedor lá, né? E aí, você tem jornada do comprador. O que acontece é que, quando você tem um corretor que fez uma captação nesse molde, com uma exclusividade, que faz a gestão daquele imóvel, todas as visitas vão ser concentradas nesse corretor. Então, ele sabe tudo do imóvel. Porque ele captou, ele conhece o proprietário, ele sabe os acabamentos, ele sabe, enfim, até os horários que ele pode levar, tudo isso. Então, a visita fica muito mais proveitosa também. Sim. E aí, nesse modelo, você tem um corretor do comprador, que sabe quais são as necessidades do comprador, e sempre acompanhado pelo corretor do vendedor, que sabe quais são, enfim, as dores e necessidades do vendedor também. É a teoria do dividir para multiplicar. Exato. Nos Estados Unidos, eu palestrei o ano passado, na maior convenção de uma entidade que chama BNI, Business Network International. Tá. Eu fui o palestrante convidado, e lá eles têm uma frase que chama Givers Gain, doadores ganham sempre mais. E eles ensinam também esse poder da contribuição, que é, vamos multiplicar, vamos dividir para multiplicar, né? Sim. 30% de um bilhão é melhor do que 100% de um milhão. Assim como 5% de uma empresa multibilionária vale muito mais do que 100% de uma empresa pequena ou que não performa. Exatamente. Então, falta um pouquinho esse discernimento, essa consciência, essa clareza que o jogo mudou e mudou faz tempo, né? Sim, sim. João, o mercado, não só brasileiro, não só mundial, como brasileiro, ele vem mudando há muito tempo. E as pessoas que conseguem, de fato, sair na frente são aquelas que têm esse olhar e ouvido tato de perspicácia, né? Exato. Falar, opa, aqui já mudou, vamos correr para esse lado. Exato. E aí, a gente vai seguindo uma outra tendência, criação de um novo movimento, né? Sim, sim. E muito, para mim, é com essa ênfase da colaboração. Colaboração. É muito importante, porque sem isso a gente não consegue quebrar. Uber, co-work e por aí vai, né? Exato. Os negócios colaborativos, né? Exato. E digo mais... Que já está velho, né? É, é verdade. E dentro, o que é interessante é que a gente tem, enfim, menos de dois anos de companhia e já está acontecendo. Então, tem vários top brokers que estão virando milionários. Sim. Casos reais, assim, não é que eu ouvi falar, está acontecendo. Eu era corretor, não sei se eu te falei, né? Eu comecei com um escritório de 30 metros quadrados, só eu e uma pessoa que aceitou trabalhar por três meses sem receber salário, viu? Aí foi um desafio, mas numa outra oportunidade vai conhecer a minha história.